Fala então, nego velho, vamos ouvir. Aqui é o Mauro Bira, de Canoinhas. Esses dias vocês contaram o caos da porca que atacou um cara. Me lembrou a história de um amigo meu, ele tava almoçando com a namorada, seu sogro e a sogra, e falando sobre qual animal cada um queria ser. É aquela coisa, o almoço vai indo e tal, e a sogra disse Eu gostaria de ser uma andorinha. Para poder voar todos os dias. Aí ela olhou pra namorada e a namorada disse Ah, eu queria ser uma lioa. Pra poder mandar na selva. Aí o sogro olhou e disse Olha, eu acho que eu queria ser um bicho preguiça pra ficar dormindo, dormindo sempre que possível. E tu? Olhou pro cara e disse Eu queria ser um porco. Isso, um porco? Que coisa, um porco? Tem uma surpresa, mas por que um porco? Porque o porco tem meia hora de orgasmo. Ninguém viu. Todo mundo deu uma olhada pro amigo dele assim E eu quero dizer assim, eu mando um abraço pro Gordo Chupim Que balão O Gordo Chupim Ô meu, o Gordo Chupim é um apelido nojento, cara. 27 minutos pra sete. Obrigado pela sua audiência. Rafael, tem alguma pra botar pra gente? E aí, rapaz, uma piada, o que que é isso aí? Piada, né? Que eu tô mandando muito bem. Piada, né, Rafa? Você é o sucesso desse programa, hein? Eu sei, eu sei. Olha onde esse programa chegou, hein? Já até tá me doendo um pouco também. Olha onde chegou esse programa. Não, as vozes, eu vou fazer as vozes. Diz dizendo a galera que não ia dar, é? É, rapaziada. E a galera falava, hein? Quando te dizem que não vai dar, acredite. Exatamente. Talvez não dê. Vai vender quanto. Exatamente. Quando disserem que você não consegue, acredite que talvez todo mundo saia e você se sobressaia. O Rafinha é o Ramiro. O Rafinha é o Ramiro do nosso time. Exatamente. Todo mundo tá sempre dizendo que não precisa dele. É, não precisa. E quando não tá... Aí ele sai... E aí? E o tamanho é parecido, né? É meio pocket. É a qualidade. É pocket. Tá aí. No Grêmio, de suor absoluto. Vende os ingressos aí, Rafinha. Um certo capitão vai vender ingresso agora. Agora não, daqui a um mês lá em Passo Fundo, dia 22. Mas já compra, porque nós esgotamos antes em Joinville, como a gente falou, quer esgotar. Exatamente. E Passo Fundo vai desgotar também. Exatamente. Aí, um certo capitão de um navio pirata, sempre que seu almirante viu um inimigo, o capitão pediu uma camisa vermelha. Um dia o almirante olhou no horizonte e gritou, Capitão! Inimigo é o sul! Essa é boa. Aí o capitão pediu, tragam-me uma camisa vermelha! Um dia é o seguinte, a mesma coisa, o almirante olha o horizonte e diz, Capitão! Inimigo é o sul! Dá o bisu lá! Então, capitão, traga-me uma camisa vermelha! Logo após derrotarem o inimigo, o almirante pergunta ao seu capitão, Capitão, o que é que toda vez que a gente vai enfrentar o inimigo, você me pede uma camisa vermelha? Aí o capitão respondeu, é para que meus inimigos não vejam eu sangrando. Feliz com a resposta de seu capitão corajoso, o almirante olha o horizonte e avista mais inimigos e grita, Capitão! Avisto mil inimigos ao norte, Capitão! Aí o capitão assustado pede, tragam-me uma calça marrom! Capitão! Meu nome é Peterson, sou de Criciúma e sempre acompanho vocês pelo podcast do Dagaro. Manda um capitão aí! Capitão! Lembrei daquela do nego velho que estava deitado do lado de uma vaca na estrada e o cara passou assim, dois caras da cidade, né? Ela estava deitada e ia chover. Não, ela estava em pé. Estava em pé, então era tempo bom. Dei quatro pés. Aí o cara chegou e passou pelo nego velho e disse assim, ô nego velho, que horas são aí? O nego velho agarrou a teta da vaca. Essa é mais, essa é boa demais. Cinco e quinze! O cara olhou no relógio, era cinco e quinze, aí se escondeu de novo. Ah não, não, acreditei que esse nego velho sabe isso, olhando, pegando na teta da vaca. Deu uma volta e veio de novo assim, chegou. E agora que horas são aí, ô nego velho? O nego velho apalpou de novo a teta da vaca. Seis e dezessete. Aí o caralho, olha, para aí, só um pouquinho de terceiro do caso. Não, para aí. Tu toca na teta da vaca e sabe as horas? E o nego velho diz, não, não, só dou uma rendadinha até a igreja ali. O relógio da igreja. Muito bom, cara. Manda, Duda, qual é que tem aí, Duda? Cara, deu uma piada aqui super boa, cara. Finalmente. Vai, então vamos ver, Duda. Então vai ser hoje, Duda. Essa aqui, cara, vocês vão rir. É o guri de Uruguayana? Bate. Mas que barba, velho. Mas que barba. Só para o guri de Uruguayana, querido. O guri que é menino, né? Dois amigas. Bebidas. Dois amigas. Dois amigas. Bebidas. Se encontram depois de muito tempo sem se ver. Os dois se encontram. E os caras começam a puxar assunto, né? Se encontram. Começam a puxar assunto. Poxa, quanto tempo, tia. Pua, que saudade, cara. Pua, cara. Cara, que saudade, cara. Que saudade, Tico. Como é que vão as coisas, tia? Arthur, tu lembrou da parada, né, cara? Ah, tia. Como é que vão as coisas, tia, lá, hein, tia? Sim. Ele, cara, eu tô ótimo, tia. Ah, tô muito bem e tu, hein? Tô ótimo. Como é que tu tá, tia? Olha. Que bobagem. Melhor possível, tia. Vou ser pai pela primeira vez. Pai. Lugão, cara, vem cá, tia. Me dá um abraço, dá um abraço. Cara, esse toque, dá um abraço. Aqui é a sua mulher, tia. Tá feliz, sua mulher tá feliz. Olha, por enquanto ela tá. Mas quando ela souber, ela vai ficar... Foi boa, hein, cara? Foi boa, foi boa. Eu gostei. Foi bem, foi bem. Eu gostei, eu gostei. Interpretei, fiz bom. Saiu, hein? Saiu, hein? Saiu, hein?